Olá, boa tarde! Um grande abraço pra você, telespectador da TV Mar Canal 525, pessoal que nos acompanha pelo portal gazetaweb.com. Vamos juntos daqui pra frente, trazendo as últimas notícias do esporte e o final de semana movimentadíssimo no futebol de Alagoas. Vitória do CRB, derrota do CSA, vitória do Asa, vitória do Cruzeiro, os últimos momentos também da primeira fase da Série D da 4ª Divisão do Futebol Nacional. O Asa já sabe quem será o seu adversário, já que alcançou uma classificação de forma dramática ontem em Arapiraca. O CRB voltou a vencer na 2ª Divisão do Futebol Nacional. O CSA perdeu e se complicou na Série C. Vamos trazer a classificação de momento, além dos gols da estreia das meninas do Brasil, com vitória na manhã de hoje no Mundial. Ah, rapaz, não deu para o Panamá não, viu? As meninas de Panamá, elas receberam um verdadeiro trator em campo hoje, com a participação da Marta, que entrou no segundo tempo. Olha, um grande desempenho das meninas do Brasil, dando o seu cartão de visitas deste início de Mundial. E nós vamos repercutir todos os detalhes agora, nesse que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu, o nosso, Canal Esportes. Quero cumprimentar a galera do portal GazetaWeb.com, aquele que é o mais completo portal de notícias de Alagoas. E daqui a pouco nós vamos ter o De Sili com os integrantes do Timaço da Gazeta, o Guilherme Nobre trazendo análise sobre a situação de momento para o futebol de Alagoas na Série D, o Henrique Pereira fazendo também um apanhado com as principais informações daquilo que foi destaque e aconteceu no cenário futebolístico em Alagoas no final de semana, nessa base de convergência entre os veículos da organização Anandimelo. Tá certo? Timaço da Gazeta também, que está sendo aqui, todos os dias, o Bola Quente a partir das 10 da tarde, com o Valmarie Vilela e todos os comandados também, participando de uma ampla mesa de debates sobre as coisas do esporte de Alagoas. 10 da manhã, tá? A partir das 10 da manhã, tem Timaço da Gazeta com os principais anúncios do esporte aí e as principais notícias. Vamos começar o programa de hoje falando de coisa boa. Lembrei daquele mechão, viu? Vamos falar de coisa boa? O CRB venceu a equipe da Ponte Preta. O jogo foi na última sexta-feira e um resultado que foi muito importante para o CRB no quesito classificação, porque a equipe continua sonhando em chegar na primeira parte da classificação geral da Série B e se aproximar do G4. É essa a meta da equipe comandada pelo técnico Daniel Paulista. Com o gol do Renato, o CRB sumou mais três pontos e você agora vai conferir os melhores momentos do jogo. Juninho Valoura gesticula, vem lá, volta mesmo, perdeu a grande área, marca a pena, mas afasta o Matheus Silva, sobrou com a Seu Moura, um tiro que ele gosta, pã, tirado, zaguei, vai para a escanteia. O Juninho Valoura cobrou, primeiro, pã, afasta a zaga, sobrou com o Falcão, de Vandeio bate para fora. Aperte o jogo para a ponta direita, agora com o Hereda, dominou de primeira, entrada da grande área, fez um, 2, Hereda, linha de fundo, cruzamento, segundo, pã, afasta o Everton, põe para fora. Ponta direita com o Hereda, com liberdade para fazer o cruzamento, para trás a João Paulo, bateu de chapa, o papel não do bem da bola, bateu. Central se apresentou, Renato de fora, bateu mal, mas chutou. Era aquilo que o Felipe Pedro, ele está reclamando demais, hein, Alain? É, e se continuar assim vai ser expulso. Vem João Paulo, pra toda a grande área, tenta, vou passar e vai fazer. Fora! Dá para bater também, recupera o time da ponte, vem com liberdade. Tales arrumou espaço, pé de esquerda, bateu mal. Faltou um pouquinho de Cuscuz Coringa para o Tales, hein, Alain? Ah, consertou, atrás, intermedia, aralada, despedou com o Juninho Valoura. Corredor central vem com o Lucas Lima, Lucas Lima já segura. A João Paulo, João Paulo, pro Lomego, abriu para a ponta, a direita com o Hereda, vem cruzamento da grande área, de cabeça, na lata! Gol! A direita é cruzamento! Ele fez o certo, mas a bola sobrou com o Edson, mas de cabeça! Meu Deus, em cima da linha, salva! Levantou para a linha da grande área aqui, com o Matheus Silva, de cabeça! Subiu ali a bola, passa por cima do gol do goleiro, Diogo Silva. Não pode dar bolado. Olha, vacilo! Bora, João Paulo, pra matar não, João Paulo! Aí tá de brincadeira, João Paulo! Paulo Bahia de fora, bateu! Spalma, Diogo Silva, o rebote, Spalma, Diogo Silva! Da grande área, Anselmo Ramon rodou pior, mas João Paulo traz para a perna direita, se 10 passa, ele bate, entrada grande área, Junior vai lá do jeito que ele gosta, bateu, cruzado! A bola vai para fora. O Ramon mandou para mim aqui. Minha batida, passa, tirando o Dita da... Coloca o Mara Renato, triplo, chapa, no meio, para a perna direita, e bateu, hein? Bateu, Spalma, Caíque, França, sensacional! Tima do Filipinho, nas canetas ali, nas pernas do Filipinho. Conseguiu recuperar o time do C&B, capricha, Lucas Lima, bateu para fora! Jesus, Paulo Bahia, Eliel, Paulo Bahia dominou fora da grande área, vai bater daí! Meu Deus do céu! Ataque Rômulo, segura Rômulo, limpou! Um, dois, vai Rômulo, vai Rômulo, vai Rômulo, para fora! Quase que... quase ali que o camisa número 7 do CRB, né? O Renato fazia um golaço diante dessa participação individual em que conseguiu escapar de dois jogadores da Ponte Preta nesta forte marcação exercida pela equipe de Campinas, mas que foi insuficiente para parar o ataque do CRB com esse belo cabeceio do Renato, após cruzamento do Hereda, CRB vencendo pelo placar de 1x0. Depois do jogo, o técnico Daniel Paulista conversou com a imprensa e fez questão de avaliar, né? Os pontos fortes, positivos, desse resultado que o CRB alcançou e que também trouxe para a equipe mais três pontinhos preciosos na classificação geral da Série B. Acho que foi o primeiro, assim, a vitória, né? Mais uma, mais uma vitória dentro de casa. Continuamos com um alto índice de aproveitamento dentro de casa. É uma partida muito segura, né? Acho que talvez os dez primeiros minutos ali do segundo tempo, onde a Ponte Preta voltou com mais ímpeto na questão ofensiva, mas, assim, logo teve a expulsão e aí a gente, naturalmente, né, como jogador a mais, voltou a ter o domínio das ações e poderia ter ampliado, mas não conseguiu, né? Perdemos diversas oportunidades ali no segundo tempo e fechamos o jogo com a vitória mesmo de 1x0. A salientar que no primeiro tempo mesmo, estando com 11 contra 11, a equipe foi bastante superior à equipe da Ponte Preta, né? Era praticamente um ataque contra a defesa e a nossa equipe teve um volume de jogo, muitas finalizações, muitos gols perdidos. Poderia até ter matado o jogo dentro do primeiro tempo, haja vista o volume e as oportunidades que criamos. Então, o Série aqui extremamente satisfeito com a apresentação, com o rendimento, com a vitória e agora descansar para pensar já, a partir de semana, agora pensando na equipe do esporte, que é o nosso próximo desafio. Mas a gente fazia parte do Série, no início do segundo tempo, essa pressão da computação do Série, pelo volume que apresentou o Série no primeiro tempo. A gente sabia que no intervalo, possivelmente, né, a chance era grande do treinador, aniversário, fazer alguma notificação, porque o volume e a diferença de jogo no primeiro tempo foi muito grande, a superioridade que o Série teve na primeira etapa. Então, nós esperávamos essas alterações e até se ajustar a alteração, principalmente em cima do Paulo Baia, que é um jogador muito perigoso pelo chute de longa distância. E nesse tipo de situação, talvez tenha sido criada a grande oportunidade da equipe da Ponte Preta naquele chute onde o Diogo fez duas belas defesas, né, e foi muito importante naquele momento do jogo. Mas tirando isso, o CRB também teve, talvez, um capricho a mais ali no último terço do campo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, um pouco mais de organização para terminar as jogadas, poderia ter feito um placar até mais relástico. No começo do jogo, o CRB fez uma marcação muito alta, né, agrediu bastante, né, não dando tosse de bola para a equipe da Ponte Preta, né, se for quando o adversário. No momento da expulsão da Ponte Preta, o segundo tempo, faltou a equipe repetir aquela marcação mais alta para tentar definir o jogo com mais gratulidade? Não, eu acho que nós conseguimos também, mesmo após a expulsão, continuar marcando alto, só que mudou também o posicionamento do adversário, não é só o CRB que joga, né, o adversário também faz alterações não só de peças, mas alterações táticas, e uma das mudanças que a equipe da Ponte Preta apresentou no segundo tempo foi tentar ser mais agressivo na marcação mais alta que eles tentavam fazer. E isso fez o jogo ficar mais aberto, com uma trocação, mas o CRB sempre foi muito consciente com o seu jogo, né, fazendo uma construção de jogo muito bem feita com o Falcão e os dois aguentos do primeiro tempo, com o Simon pelo lado direito, junto com Herida, João Paulo e Lima, que fizeram um grande primeiro tempo ali de movimentação pelo lado direito, criando inúmeras oportunidades, né, e o lado esquerdo foi também, não com a intensidade que teve do lado direito, mas foi importante porque quando a bola também foi lá, criou-se alternativa, criou-se situação, e poderíamos até ter, como eu disse, né, foi um jogo, acho que bem jogado, gostei muito do que a equipe do CRB apresentou no aspecto tático de jogo, de controle das ações, né, em cima muito da estratégia que montamos, mesmo não tendo muito tempo para treinar, nós não fizemos nada ontem, até porque na hora que a gente ia no tronco fazer alguma coisa, caiu um temporal no CT, então nós não fizemos nada, nada, foi só conversa, vídeo, audiovisual, situações ali de acertos, de posicionamento mesmo mostrando, num quadro tático, numa plataforma que nós usamos para fazer ajustes, e os atletas foram de um entendimento muito grande, onde a gente conseguiu fazer essa boa apresentação, e uma vitória extremamente importante, um momento para pularmos aqueles dois jogos ali, de não ter conseguido um resultado positivo, e voltar a vencer dentro de uma trajetória de recuperação, que é o que nós estamos fazendo. Ainda aproveitando esse negócio, vamos falar de não ter trabalhado tanto essa semana, e também essa correria de qualidade, de não ter vencido agora, o freio do outro, o freio está agora uma semana livre, qual a importância de ter essa semana livre, bem melhor? A importância de recuperar os atletas, porque não é porque ganha que não desgasta, entendeu? O cansaço foi muito grande, o CRB foi prejudicado pela elaboração da tabela, porque jogou na terça-feira à noite, em Tombos, e o único jogo de sexta-feira foi o nosso, entendeu? Mesmo, todo mundo sabe da dificuldade que é a vontade de Tombos, a equipe viajou a madrugada inteira, chegou aqui no outro dia, na hora do almoço, ninguém dormiu à noite, não fizemos nada, e ontem já era a véspera do jogo, então foi isso que teve, e os outros jogadores foram do compreendimento importante, de uma determinação também muito alta, para que a gente jogasse da forma como jogamos, e conseguíssemos a vitória, que é importante na trajetória, vindo de dois resultados, que foram decepcionantes, resultados que para todos nós, ficou uma sensação dolorida, uma sensação difícil, mas que hoje, vencemos mais três pontos nessa caminhada nossa, e vão seguir a gente. O Neu Paulista foi do meu coletivo, mas a gente tem que destacar a atuação do Falcão e do Ereda, do meu campo e na lateral. Mas assim, mas eu gosto de salientar o coletivo, acho que o coletivo funcionou muito, lógico, sempre, como eu falo com os atletas, quando o coletivo está bom, naturalmente as individualidades, elas vão aparecer naturalmente, e você citou dois atletas, mas eu poderia citar, quase que a equipe inteira, pela lucidez, pela entrega, pelas movimentações, que são movimentações que nós trabalhamos no dia a dia. Então, sai daqui, muito satisfeito, talvez o placar não disse que foi a superioridade da Unjúr. Muito bem, o Marinho está contando, o que é o segundo processo, 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 é o segundo processo que você doa aí, para essa próxima partida, que é o que você já conhece, já passou por lá, os pontos, andando na área do retorno, e o que é o segundo processo, o que vai ter lá. Eu acho que o segundo tempo, o segundo tempo bem jogado, outra vez, eu acho que, o futebol, ele tem muitas variáveis, e você não vai ser superior, apesar de você trabalhar para isso, você não vai ser superior o tempo todo, e essas nuances de momentos melhores, momentos que o adversário cresce, são normais dentro do jogo. Acho que o mais importante, é que a equipe venceu, venceu com propriedade, venceu com igualidade, acho que o torcedor, claro, estava muito mais chateado, pelo histórico das duas, das suas apresentações, do que propriamente, para a desempenha da equipe, dentro do campo, e fica aquela, ficava sempre aquela sensação, de, por acaso, o adversário, conseguiu um empate, isso aí, a gente controlou bem o jogo, controlou as ações, poderia ter feito outros gols, e, como eu disse, agora é olhar para frente, olhar para a equipe do esporte, nós enfrentamos o esporte, recentemente, e sabemos a croniza, e a qualidade do seu adversário, então, assim, jogando, principalmente, na área do retiro, vamos ter que se preparar, muito bem, para esses dias que teremos, mas a expectativa é, novamente, que façamos um bom jogo, e vamos tentar buscar. Muito bem, você acompanhou aí, a participação do técnico, Daniel Paulista, fazendo uma análise, sobre o desempenho do CRB, nesse resultado de 1 a 0, e comemorando, avaliando a importância do resultado, mais importante até, do que avaliar a classificação, ou até mesmo, a apresentação do CRB. Falando em classificação, vamos dar uma olhada agora, como ficou a classificação de momento, lembrando, que essa 19ª rodada, da Série B, do Campeonato Brasileiro, tem o Bragantino, tem o Novo Horizontino, com 36 pontos, Bragantino é da primeira divisão, né? O Novo Horizontino, tem 36 pontos, em 2º, Vila Nova, com 35, em 3º, o Sport, 35 pontos, em 4º, o Vitória, com 34 pontos. O CRB, é o 12º colocado, com 24 pontos. Observe a luta do CRB, mesmo vencendo o último jogo, mas ainda, não consegue ficar na primeira parte, da classificação geral. Isso demonstra também, o nível desta Série B, do Campeonato Brasileiro. O CRB, que tem 7 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. É uma campanha, aproximadamente, com 50% de aproveitamento, se nós levarmos em regra, em termos de vitórias e derrotas. O CRB venceu 7, perdeu 8. Então, por isso, o CRB está hoje, praticamente ali, naquele meio de tabela, na 12ª colocação. A rodada será encerrada, com Vitória e Chapecoense, nesta segunda-feira, e Londrina e Botafogo, de Ribeirão Preto, fechando aí, esses dois jogos, a rodada de número 19, desta Série B. Ou seja, passando da metade, da competição. E eu acredito, que a briga do CRB, será essa mesmo, para ficar entre os 10 primeiros colocados. Muito difícil, pensar em uma arrancada do CRB, na sequência da Série B, ao ponto de brigar, entre os 4 primeiros colocados. Tem tempo para isso? Claro que tem. Nós não estamos aqui, jogando a toalha. Mas estamos classificando, que será muito difícil, uma chegada do CRB, pelo nível que a Série B apresenta, chegar nesse grupo das 4 melhores equipes da competição. Quero queimar minha língua, mas acho pouco provável. Quem vive um quadro delicadíssimo na Série C, e perdeu no final de semana, foi o CSA, do Marcelo Cabo. E depois de ter vencido, na rodada passada, muita comemoração, pelo resultado sobre o São José, aqui em Maceió, o CSA foi até Belém do Pará, para enfrentar o Paysandu. Precisava de uma vitória, para poder embalar, para entrar naquele momento, estou super motivado, aqui na Série C. Mas a equipe voltou a decepcionar, o torcedor perdeu, e fica agora em quadro delicado, nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu vou explicar, porque esse momento do CSA, com a derrota de ontem, fica um momento muito complicado, no quesito classificação, para a segunda fase da Série C. Vamos dar uma olhada, nos melhores momentos do jogo primeiro. Tudo certo, vem o Eltinho, cruzamento para a área, subiu o Mário Sérgio, passou por ele, Alisson desviou, careca para o gol, explode na marcação. E aí tem que voltar. Segurança ali, numa posição que o Paysandu vinha tendo muito problema, nessa Série C. Ajeitando ali pela esquerda, bom passe do Vinícius Leite, para o Eltinho, tentou cruzamento, ali explodiu, na marcação do Ednei, e a arbitragem está pegando a posição irregular do Eltinho. Tem uma das melhores defesas do campeonato, a segunda melhor defesa da competição, só sofreu menos gols do que o Operário. São nove gols sofridos apenas pelo CSA, CSA que nessa Série C, é do Thomas Bastos, canhotinho, soltou pela esquerda, Hernandes, cruzamento para o Ayrton, toque de cabeça. Chega travando ali dentro da grande área do Paysandu, Wellington Carvalho, cedendo posse de bola para o CSA, não tive isso. ele faz o cruzamento na primeira trave, a bola passou, passa lá pela esquerda, Vinícius Leite, olhou para a área, levantamento fechado, fechava por ali o Anilson, para fazer o toque direto pela linha de fundo, sem direção, é só tiro de meta. Já a segunda vez em que o Anilson aparece na área, não concluir, soltou pela direita, passou para receber, Giovani no fundo, cruzou para trás, olha o gol, explode o tiro do Robinho em cima do Forster, ela ainda volta para o Jaci Maranhão, ganhou a dividida, tocou para a área. Do zagueiro do CSA e abriu o espaço para o Eltinho e para o Giovani trazerem, vai daí? Edinei, Edinei, se complicando, chegou na dividida, torcedor cheou, arbitragem manda seguir, também acho que não houve nada, o CSA se livra ali, pela canhão até o Tinho, levantou, chega para afastar a defesa ali o Colascareca, jeito a Vinícius. Quem sai bem nos contra-golpes, por aqui vem chegando a equipe do Paysandu, pintou levantamento para a área, Ederson, ele saiu com uma autoridade tremenda lá do CSA, andou ali pertinho da pequena área, cruzamento feito na segunda trave, toque de cabeça, Edinei chega cortando pela defesa do CSA, o Eltão Carvalho chegou a reclamar ali de um toque de mão, queria... A Nilson de primeira na infiltração do Jaci Maranhão, ele busca a jogada de linha de fundo, caiu, falta em cima dele. Você vem com a gente, hashtag Série C 2023, Eltinho, cobrança fechada. Paysandu, pé direito do Robinho, levantamento aberto na área, o toque de cabeça! GOOOOOOOL! 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 O jogo saiu ali pela direita, Iago Telles tem habilidade, solto na subida do Arnaldo, cruzamento para a área, chega para afastar o Anilson, joga essa bola pela linha de fundo, cede o escanteio, agora em favor do Arf, é canhoto, todo mundo ali dentro, vem cobrança fechada por aí, fechadíssimo! Vai, Vanegas, combatido de costas pelo Anilson, foi desarmado, e aí depois quem chega na dividida é o Marciel Silva, tocando essa bola pela linha lateral, é arremesso que favorece o time do Paysandu, tá aí o Marciel, autor do gol, conta a vitória sobre o São José, no 2x0, e para frente, só que o Hernandes chegou tomando, recupera para o SES, a Talhari girou o pé direito, bateu para fora, até conseguiu ali se livrar, da marcação do Wellington Carvalho, que chegava para tentar travar o chute, mas a finalização não saiu bem direcionais, Talhari, que matada sensacional do Talhari, fez o passeio à frente, aí obrigado com a gente, valeu demais a você que está participando na hashtag CLC 2023, chega por baixo o Hernandes, Arbitragem está apontando o quê? Posse de bola para o Paysandu, não sei se em falta, não sei se em escanteio, não estou de cabeça, Giovani, devolve lá para dentro da grande área, sai, Mário Sérgio, tem o apoio do Anilson pela direita, bola para ele, já dentro da área, cruzamento para o Cariaga, chegou para o Mário Sérgio, ninguém tocou nessa bola, quem apareceu foi a defesa do CSA, para empurrar pela linha de fundo, lançamento feito aqui para o Raiva Negas, na perna direita, ele bateu fechado, não sei se quis cruzar, não sei se defesa do Paysandu, ela ainda fica aqui no domínio do CSA, Tomás Bastos, levantamento fechado, ela passa na frente de todo mundo, passa na frente do Iago Teles, não chega nela também, o Ednei, é só tiro de... 42 minutos, levantamento de pé direito, fechadinho, toque de cabeça vai embora, alto sem perigo, é só tiro de meta para o Dalberson, Jacima Aranhão subiu até com certa liberdade, para fazer esse toque de cabeça, cobra o lateral, Hernandes, Tagliari, consegue o domínio, vira de frente, caiu, falta em cima dele, e aí é uma falta a caráter, do jeitinho, o Tomás Bastos é o senhor das bolas paradas, partiu na canhota, soltou a bomba, bola está viva, Foster ajeitou, tira para o gol, bola desviada, fica nas mãos do Matheus Nogueira, e aí ele se choca ali com Jacima Aranhão, cai todo esquisito, ali dentro da pequena área do Pai Sandu, do Robinho para a área, Rafael Foster tocou, ela sobrou, Vinícius Leite, pé direito cortou, bateu para o gol, ela passa à direita do gol, só tiro de meta aí, para a cobrança do Dalberson, quando apita, está com a equipe do CSA, nesse segundo tempo, E foi assim que o CSA perdeu mais um jogo, na Série C do Campeonato Brasileiro, jogando lá em Belém, nesse caldeirão aí, e acabou perdendo para o Pai Sandu, pelo placar de 1x0, depois do jogo técnico, o Marcelo Cabo fez uma avaliação desse resultado, e afirmou que o momento do CSA, é um momento que requer ainda mais atenção, de medidas emergenciais, para a equipe entrar no tão sonhado G8, e tentar a sua classificação, para permanecer vivo na temporada. O Arne Oliveira, o CSA foi outro time no segundo tempo, teve mais vontade, construiu mais jogadas, bem diferente do time do primeiro tempo, por quê? É, foi a tônica do jogo, foram dois tempos distintos, a gente foi muito aquém no primeiro tempo, muito aquém no primeiro tempo, a gente absorveu a marcação pressão, a gente não conseguia fazer, a primeira construção de jogo, não tínhamos profundidade, eles estavam mais intensos, mais competitivos, até os 30 minutos, depois a gente conseguiu encaixar, a nossa marcação pressão, a gente jogou mais no campo deles, a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, e eu acho que no segundo tempo, a gente foi melhor, infelizmente perdemos um jogo, com uma bola parada, eu acho que no segundo tempo, a gente foi superior ao Pai Sandu, criamos boas oportunidades, mas infelizmente não conseguimos torná-las em gols, mas foram exatamente isso, foram dois tempos distintos, o primeiro tempo o Pai Sandu foi melhor, e na minha opinião, o CSA no segundo tempo foi melhor, e acabou que a gente acaba saindo com uma derrota, que é uma derrota que não estava nos planos, agora é ter tranquilidade, para o próximo jogo, buscar essa vitória dentro de casa, que vai nos colocar aí próximo ao G8. Tomás Carvalho, Rádio Clube Recantos. Boa noite, professor. O Heine, no primeiro jogo dele com a camisa do CSA, foi muito bem, dando até passe para o gol do CSA na ocasião, mas nas últimas partidas, ele ou não entrou, ou entrou já faltando apenas 15 minutos, mas os acrescentam. O jogador está 100% fisicamente, ainda não está com forma ideal para uma partida inteira? É, hoje ele entrou, entrou bem, no jogo passado, a gente venceu a partida, a equipe teve bem, é uma questão de opção, ele está aí me dando essa opção, tanto que eu tive a confiança de colocar ele hoje, ele também novamente foi bem, é um jogador que está nos nossos planos para a sequência da competição. Pedro da Ciori, Nova Rádio Jovem. Boa noite, Marcelo. Mais um jogo pouco criativo da equipe, principalmente no primeiro tempo. O que acontece que o CSA não consegue criar muitas chances de gol? Eu discordo que a gente foi pouco criativo no jogo, se você falar que a gente foi pouco criativo no primeiro tempo, eu concordo, mas no segundo tempo a gente foi superior para o Sandu, criamos boas oportunidades, e infelizmente não conseguimos traduzi-los em gols. Jorge Afrânio, Rádio Difusora. Qual a sua avaliação com as modificações? Por que o jogador Abner não foi relacionado para esse jogo em Belém? E agora o CSA tem a obrigação de vencer praticamente todos os jogos? É, eu só posso viajar com o número limite de jogadores, então a opção foi viajar com esses que viajaram para cá, foi uma opção de relacionar os jogadores, a gente agora tem que pensar jogo a jogo, não adianta a gente pensar na décima nona rodada, a gente tem que pensar no Pouso Alegre, na próxima partida vencer e ir jogo a jogo, para que a gente possa buscar o nosso objetivo. Evandro Lopes, canal Eternamente Azulino. Com a intensidade que o Paissandu vem jogando, o CSA ficou muito aberto com o Marcelo e Thomas Bastos, tanto que você colocou o Bruno Matias. Não, não, assim, eu acho que são dois jogadores que foram citados, que têm a qualidade de uma boa marcação e uma boa saída, justamente a gente optou por eles dois no setor de criação, justamente que era para quebrar essa intensidade deles e a marcação-pressão, mas infelizmente não funcionou, no jogo passado o Marcelo entrou, fez um excelente segundo tempo, e nesse jogo não funcionou o que a gente tinha pensado para ele no jogo. E aí no intervalo a gente fez a troca, e aí encaixou o meio campo, tivemos uma posição de jogo, fomos melhor do que o Paissandu no segundo tempo, infelizmente não conseguimos traduzir essa superioridade de segundo tempo em gols, infelizmente a gente sai daqui perdendo um jogo importante por uma bola parada. É, quando o Marcelo Cabo diz traduzir essa superioridade é transformar, né, tudo aquilo que o CSA produziu no segundo tempo em condições que a bola pudesse parar na rede do adversário. Jogar bem, e aí é onde entra muitas vezes a tônica de competições como Série C e Série D. Jogar bem, muitas vezes, não é às vezes não, muitas vezes acaba não sendo o suficiente. Você precisa de muito mais, precisa de objetividade, precisa de controle emocional, senso de definição que muitas vezes falta para as equipes, você fazer só o volume, pressionar, 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 não significa que você vai vencer não, significa que você tem uma possibilidade maior de fazer gol, mas não vencer o jogo. Para vencer são outros 500, aí depende de outros fatores, requer também a exigência ali para os atletas de outros pilares que são importantes, e que muitas vezes falta para os clubes de Alagoas e faltou ao CSA. O CSA não aparece neste exato momento aqui entre os 10 primeiros colocados, a liderança ainda é do Brusque, com 26 pontos na Série C do Campeonato Brasileiro, e se nós descermos um pouco a classificação geral da competição, observe que o São Bernardo, que já chegou a liderar e com folga, né, no início da competição esta Série C, o São Bernardo hoje é o oitavo colocado, seria o último classificado nesta Série C do Campeonato Brasileiro. O CSA dá na 12ª colocação com 18 pontos. O grande problema é que hoje 3 pontos separam o CSA deste São Bernardo. A rodada será encerrada nesta segunda-feira com São José e Volta Redonda, no estádio Francisco Novelleto, Floresta e Figueirense fechando esta rodada. A Série C, diferentemente da Série B, ela é uma competição que tem rodadas também bem parecidas, mas em fase única. Vamos aqui para as próximas rodadas, Josiel. Rodada 15, pode continuar a passar, pode continuar a passar. O CSA vai receber o Pousa Alegre. 16, pode ir passando para as próximas rodadas. 17, pode ir passando, pode ir passando mesmo. 18, observe que as rodadas da Série D, elas são, da Série C, desculpa, são rodadas menores. Essa competição só tem 19 rodadas, 19 rodadas na primeira fase. E até essa 19ª rodada, o CSA precisa estar aqui, entre os oito, porque senão vai encerrar sua participação na Série C. E não pode, aí vamos descer aqui, Josiel, não pode, no encerramento da 19ª rodada, está aqui embaixo, no lugar do Floresta, do América, do Pousa Alegre, do Autos, que são os últimos colocados e hoje estariam rebaixados para a Série D. Então, é preciso ligar a luz de alerta. Faltam pouquíssimas rodadas e o CSA precisa de reação nesta Série C do Campeonato Brasileiro. se quiser continuar com sua atividade no futebol profissional. O Asa jogou ontem pela Série D e, em um ar de dramaticidade, conquistou a classificação com a vitória sobre a Jacuipense. Chegou a ficar atrás do placar em dois momentos, mas teve forças para virar o jogo e encaminhou sua classificação como o terceiro colocado na classificação geral do grupo. Vamos acompanhar. Contra-ataque, Vitinho, atirou, bateu! Rasteirinho, Vitinho! Vamos, o Nírius, vai de base. Pelo setor, canhoto, o Tarso bateu, cruzado, vai pintar para o Bate, o Júlio Viçosa! Perdeu! Para a jogada, com o jogador que é o Didira, pintou o primeiro, segundo, tocou novamente para o Viçosa, Didira invadiu, vai pintar o gol! Ticou, deu um passe, mais à frente, o Didira! Da linha de um, vai lá. Olha, Jacuipense, invadiu pelo setor, canhoto, bateu, cruzado, atirou! que defesa! Sassucuri! Tentou o primeiro segundo, entregou novamente agora, a batida, Sassucuri pega! Tia, isso, arruma, bico de grande área, levanta a meio do cortô, o primeiro segundo, tentou, bateu direto, que golaço! vai na linha de fundo, Vitinho tentou, trabalhou, bateu, cruzado para dentro, voltou mais atrás, agora para o Didira, limpou o primeiro para fora, Didira! Para o Tális, invadeu, trabalhou, continua novamente, o Tális vai na linha de fundo, levanta a meio do problema, deu o gol, subiu de cabeça, defende! Recebeu, levantou, no outro lado, livre de marcação, novamente o Didira, botou no terreno, bateu, cruzado por, passa, falta novamente a defensiva, arca nos 10 minutos, deste segundo tempo, autorizou um aflevantamento, propogou, subiu de cabeça, bola guardada, tregou novamente, afasta! Vindo fila na intermediária, pancada, para fora, o Videsvio, trabalhando mais atrás ali, a jogada com o Eudaí, tentou, entregou o centro de ataque, vai pintar o gol da Jaco Ipense, entregou novamente, atirou, bateu, Tiaguinho, atrapa, gol do! Gol! Da Jaco Ipense, Tiaguinho, contra-ataque, perigoso, imortal, Eudaí, entregou, cara a cara, com o goleirão, mais você garoto, autorizou o árbitro da partida, vem para a bola, atirou, bateu, guardou! Aí, eu vou para a galera! Gol! O jogador que é o Vitinho, ganhou o Vitinho na ponta direita, entregou para o Yamada, trabalhou novamente, atirou, bateu por baixo, o guardou! Pois é, que grande comemoração, né, do Asa, rapaz, nessa classificação, com o gol do Tito, que foi muitas vezes cobrado, pelo torcedor, e pela imprensa, esse gol muito bonito, que deu a classificação da equipe do Asa, que vai enfrentar o Nacional de Patos, meu irmão, na divisa ali da Paraíba, com o Rio Grande do Norte, vai longe, viu, o Asa agora. 460 quilômetros aqui da capital alagoana, Maceió, e vai para tentar a classificação em duas partidas. O sorteio será realizado hoje e amanhã no Canal Esportes, nós vamos trazer, terça-feira, todas essas informações. O Guilherme Nobre, integrante do Timarço da Gazeta, chega agora, né, falando desse momento do futebol de Alagoas, na Série D do Campeonato Brasileiro, para brilhantar aqui o Canal Esportes. Vamos lá! Fala, Fala, passando aqui para falar um pouco desse final de semana movimentado na Série D do Campeonato Brasileiro. Tivemos a última rodada da fase de grupos e, claro, as equipes arapiraquenses estiveram envolvidas. Boa notícia para o lado alvinegro e péssima notícia para o lado do estrelado. O Cruzeiro foi até Alagoas e enfrentar o Atlético, conseguiu uma vitória importante de virada por 2x1, gols do Vitor Pareibe, do Tony Moura, mas foi insuficiente para conseguir a sua classificação. Isso porque Falco e Sergipe venceram na rodada. O Cruzeiro entrou precisando de uma combinação de resultados, mas não veio. E, com isso, acabou a temporada do Cruzeiro, que só volta às atividades profissionais no próximo ano. Já o Asa teve um alento, um jogo muito dramático, com o Jaco Ipense dentro do Corace da Mata Fonseca, e uma vitória por 3x2. O Talisson marcou 2 gols, o Tito, já na reta final, fez o terceiro gol, o gol da classificação, e o Asa terminou a fase grupos em terceiro e avançou a segunda fase. Agora o adversário vai ser o Nacional de Patos, o Asa está esperando aí para a CBF definir as datas, mas o primeiro jogo será em Arapiraca e a volta lá no interior da Paraíba. E a gente vai acompanhar essa caminhada do Asa rumo ao acesso. Forte abraço! Valeu, Guilherme. Um abraço para você. Muito obrigado pela sua participação. O Henrique Pereira também acompanhou a movimentação do cenário do futebol de Alagoas no final de semana. É, Paraíba. A situação do meu Vasco não anda boa, não. Chega aí, Henrique. Um abraço. Final de semana dos Alagoanos nas séries B e C foi de extremos, né? O CRB tem motivos para comemorar, o CSA está na bronca. Ficou no prejuízo. Vamos começar com o jogo de ontem, Domingão, Curuzu, estádio cheio. Para CSA e Paissandu, Paissandu e CSA. Jogo chato, tecnicamente muito pobre, e que a bola parada acabou decidindo. No primeiro tempo, Wellington Carvalho e o CRB fez de cabeça após um cruzamento primoroso de escanteio do lado direito. CSA até ali se comportou muito mal. Não criou, aceitou a pressão do adversário, que circulava o tempo todo a meta do goleiro Dalberson. Apesar de não finalizar, tinha volume, tinha presença ofensiva e água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Foi no escanteio que os caras foram lá e fizeram o gol. Depois, colocaram o pé no freio. O CSA até incomodou, mas incomodou muito pouco. Não sequer, não se pode, na verdade, colocar um time como o CSA, que está brigando por um G8, nessa passividade que demonstrou. O justo mesmo seria um 0x0, porque o jogo foi muito ruim, pobre tecnicamente, pobre de opções. Sendo que o time do Paissandu foi mais efetivo e efetividade ganha jogo. Foi na bola parada, sim. O técnico Marcelo Cabo até falou na coletiva, dizendo, não, a gente criou. Criou não, Cabo, criou não. O CSA jogou mal, por isso, não venceu e nem passou perto de empatar. A verdade é essa. Já o CRB fez um primeiro tempo de manual, viu, ouvinte da Mix? Fez muito bem o seu papel no primeiro tempo, encurralou a ponte preta, chegou ao gol e esse gol deu o resultado final para a partida. No segundo, o time da ponte até cresceu um pouco de produção, né, o Renato que tinha aberto o placar no segundo tempo, sim, encurralou o Renato todo mundo, só que a ponte teve um jogador expulso, bem expulso. E isso fez com que o jogo ficasse mais afeição do Clube de Regatas Brasil, que até teve mais umas duas chances de ampliar o placar, mas ficou mesmo no 1x0, mas foi um resultado muito bom, porque abre imagem para o G4. Mostra que o CRB tem sim futebol para competir, mas não pode oscilar tanto. Os dois jogos fora, as derrotas contra a Chape e a Tombense deixaram uma péssima impressão. Esse jogo da ponte, sobretudo no primeiro tempo, mostra que o CRB tem time para competir, mas está oscilando bastante, por isso ainda não engrenou na competição. É esperar que isso aconteça, mas para isso tem que ter sequência, não pode patinar como tem patinado. E a caminhada da seleção brasileira, um abraço Henrique para você, amanhã você está lá e volta, aqui no canal Esporte, também nessa integração com os veículos da organização Arnão de Mello. Mix, Timarço da Gazeta, enfim. E lembrando que o Timarço da Gazeta sempre tendo bola quente aqui, sendo transmitido a partir das 10 da manhã na programação da nossa TV Mar. Para a gente fechar o programa de hoje, o Brasil começou com o pé direito mundial, vencendo a seleção de Panamá pelo placar de 4x0. As meninas do Brasil, a Lagoana Geise, que começou a partida no banco de reservas e entrou no segundo tempo, assim como a Marta, mas a Geise contribuiu com a assistência em um dos gols da seleção brasileira. Ela mora no povoado de São Bento, a família dela é em Maragogi, e foi por lá uma grande festa diante dessa estreia da seleção brasileira, com resultado de 4x0 sobre o Panamá. Lembrando que os gols foram marcados por Ari Borges, três vezes a Ari, marcando os gols da seleção. A Bias Anerato também fez o quarto gol. A próxima partida da seleção brasileira será no sábado, às 7 da manhã, no horário de Brasília, contra a França. O Brasil agora lidera com esse resultado de 4x0 sobre o Panamá, libera o grupo F com três pontos, a França e a Jamaica. A Jamaica estão com um, e o Panamá é o lanterna desse grupo. Lembrando que os gols, nós vamos ficar devendo por conta dos direitos de transmissão, tá certo? Dessa partida. Mas parabéns à seleção brasileira. O repórter Fernando Palmeira acompanhou a movimentação, ainda um pouco discreta dos alagoanos, aqui pelas ruas da capital, mas é muito importante destacar. Nós do Canal Esportes vamos continuar trazendo notícias da seleção brasileira de futebol feminino nesse Mundial durante a semana nos próximos programas, tá certo? Um grande abraço para você. Você fica agora, né, com imagens do gol ou os gols da grande classificação do Asa. Emocionante com a imagem do NN Play sobre a vitória, inclusive, na Jacuipense, no jogo de ontem, a Arapiraca, quando o Asa conquistou a classificação para a segunda fase da Série D. Um forte abraço, um ótimo início de semana, e até amanhã, se Deus quiser, com esse que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. Tchau, tchau. Contra-ataque, Vitinho atirou, bateu! Rasteirinho, Vitinho! Vamos unir, sai de base, pelo setor, canhoto, o Tarso, bateu, cruzado, vai pintar, bateu o Júlio, Viçosa, perdeu! Agora a jogada com o jogador que é o Didira, pintou o primeiro, segundo, tocou novamente para o Viçosa, Didira invadiu, vai pintar o gol, ficou, deu um passe, mais à frente, o Didira. Da linha de banco, vai lá. Olha, Jacuipense, invadiu pelo setor, canhoto, bateu, cruzado, atirou, que defesa! Sucuri! Tentou o primeiro, segundo, entregou novamente, agora a batida, Sucuri pega, tia, isso, arruma, bico de grande área, levantamento, cortou o primeiro, segundo, tentou, bateu, direto, que golaço! dooooooo, dooooooo, doooooo, Tchau, tchau!